Vem cá, Catitinha. Olha só, belíssima. Ó, essa é a Mi, maravilhosa. É um vídeo de família pro meu Facebook, tá? Ô, Mi, você sabia que eu vinha na festa? Foi surpresa? Você sabia da festa, pelo menos, ou não? Não, médio, assim. Eu sou meio chata pra surpresa. O pessoal diz que... Pegar uns lanços estranhos, mas isso tudo eu não imaginava nunca. Não? Gostou? Muito, muito. Foi legal. É verdade, muito. Eu sou uma drag bacana. Demais, muito. Chupa, sociedade. E eu quero te desejar um feliz casamento. Obrigada. Que você arrase lá na Jamaica. Já assistiu aquele filme Jamaica abaixo de zero? Só não vai inventar de andar de trenó lá, viu? Tá bom. Um grande abraço pro seu noivo, que eu conheci na saída que ele tava aqui ajudando a arrumar. E saiu e encontrou com o Bozo lá fora. Mas ele falou, vovó Mafalda tá entrando. E que Deus abençoe a sua vida sempre. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa pros seus convidados que aqui estão? Gente, eu quero agradecer muito. Não imaginava tudo isso. Não imaginava médio, mas tudo isso não. Eu tô muito feliz. Eu odeio surpresa, mas tô amando tudo. E tô muito feliz. Obrigada por tudo, gente. Eu sou muito feliz. Vocês são sensacionais. Mãe, você é foda. Eu te mato ainda, mas eu te amo demais e tudo bem. E ela levantou de novo. Ela levantou. Essa é foda. Essa é sensacional. Ô Mia, eu vou te dizer uma coisa. Cuidado com o golpe novo da praça, que é o seguinte. Se um dia te oferecerem um óculos sem lente, isso é armação. Então se liga. E além dela, gente, nós tivemos aqui também um grupo de amigas maravilhosas numa tarde agradabilíssima. Por que coruja? Priscila Drag belíssima aqui. Tô aqui com a coruja. E a bailarina do Faustão um pouco alta. Amor, manda beijo pro pessoal do meu Facebook. Um beijo, Face. Ainda bem que vocês já estão ouvindo o cheiro, gente. Porque o álcool tá bravo. Amor, eles estavam na despedida deles no boteco, né? Porque o homem é isso, diverte, falando moçalidade, tomando cerveja. E as meninas é uma festa mais de família, uma festa concentrada. Mulher é tudo de bom, né, gente? Quem te chamou aqui? Eu já tive a altura desse menino, eu tinha três anos. Ô mãe, desculpa, viu mãe? Desculpa. Ó, e amor, eu quero desejar a vocês um feliz casamento, uma feliz lula de mel. Obrigado por brincar comigo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não gostou, se fudeu, porque eu já recebi. E quer falar alguma coisa pros seus convidados? Falar da festa, falar da animação? Fica à vontade. Eu tô falando com eles. Agradecer a vocês pela presença e um agradecimento especial à minha cunhada, que se não fosse por ela, isso aqui não estaria acontecendo. É a Tatá? É a Tatá! E também um agradecimento à sogra, que apesar de todos os comentários, ela tá aqui, ó, no coração. No coração. E também um noivo, né? Uma simpatia, sogra. Uma simpatia, sogra. Brincando, sogra. E olha só, além do casal de noivos aqui, da Tatá, que recebeu a gente... É sua casa aqui, né, Tatá? Rica. Quer trocar a caminha pau a pau sem olhar? Amor, o quarto da sua filha é o tamanho da minha casa. Tá? E além desse casal de noivos tão gracinha que brincou comigo, os convidados, as meninas aqui, nós tivemos uma plateia animadíssima! Obrigada! A dona da festa aparecer, né, ó? Isso. É um Facebook de família, meu. Isso. E todas as vezes que nós tivermos algum evento, com certeza, contrate a Priscila, porque você não vai se arrepender, vai ser muito legal. E certeza absoluta que vai ser uma surpresa muito melhor do que você espera, do que você imagina. Ele tá sambando na cara da sociedade! Ó, mediante... Tô emocionado, Fernando, obrigado, viu? Mediante esse carinho todo, dessa menina que tá fazendo 16 anos hoje, junto com o menino aqui do lado, tem 22 e meio, tá? Nós tivemos aqui também, é claro, além dos anfitriões da festa, uma plateia animadíssima! Quem gostou, levanta a mão e grita! Obrigado, gente! E aí, Cláudia, é um prazer estar aqui na sua festa. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Foi acertado em cima da hora, aos 45 minutos e deu certo, né? E quer falar alguma coisa, quer agradecer aos seus convidados? Quero agradecer a você, né? Que é uma pessoa incrível, ao meu esposo, queridos, meus três filhos, que eu amo demais, que são tudo na minha vida, minha família e todos os amigos que estão aqui. Maravilhosa! Eu senti que Cláudia é uma alma tão boa que ela foi viado em outra vida. Foi, travesti. Quando ela foi reencarnar, Jesus falou, você foi muito boa, toma sua chota, vai. Aí eu vim atrás de Cláudia e falei, e eu? Jesus olhou e falou, pegadinha do malandro. Fala, moleque, vai, viado, se vira. E além de Cláudia e esse pessoal todo que ela citou, nós tivemos aqui nessa noite, em Jaguariúna, noite de sábado, uma plateia maravilhosa! Quem mostrou a voz da Lola e grita! Vai, Fláudia e Jaguariúna! Olha só, maravilhoso, um vídeo que vai pro meu Facebook. Gente, olha que coisa miúda. Salsicha. Aqui vem as flamas. Meninos, o que eu queria dizer é que legal que vocês pediram presentes, cestas básicas. Esse é o tipo de coisa que me emociona muito, porque eu também trabalho fazendo tipos de eventos assim, aonde a entrada do meu show é um quilo de alimento. Esse ano do meu aniversário eu consegui arrecadar 280 quilos de alimento e pra uma entidade de criancinhas lá em Campinas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que vocês possam ter tudo em dobro, porque quando a gente faz o bem, gente, pra gente colhe morango, planta morango, a gente não vai colher espinho, nós vamos comer e colher morango. Então, que Deus abençoe realmente a vida de todos vocês. Muito obrigada por terem brincado comigo, por ter me chamado pra vir fazer a alegria aqui de Mococa com esta plateia maravilhosa! Quem gostou, levanta a mão e grita! Obrigado, Mococa! A Epriscila Drag belíssima aqui, ó. Tô aqui com o Marcos e com o Maicon, dupla sertaneja. E quer agradecer, quer falar? Pega aqui o microfone. Meus amigos, que são tudo pra mim. Só isso. Sucinto, né? Maicon, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a todo mundo que... Peraí, tem que segurar aqui, tem que segurar embaixo. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui. As pessoas que estão aqui hoje são pessoas especiais pra gente. São pessoas que a gente considera no fundo do coração. Todo mundo sabe o quanto tem uma marca dentro da gente, tá? Uma marca no bom sentido, tá, gente? As pessoas aqui realmente, assim... De uma forma ou de outra, sempre participaram da nossa vida, sempre nos aceitaram enquanto casal, enquanto pessoa. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um. E cada um que está aqui realmente tem uma participação da nossa história. Então, nosso muito obrigado. Além deles... Além deles... Vou até colocar aqui... Peraí. Além deles... Que o Marcos está fazendo aniversário junto com o companheiro... Nesta madrugada, no meio do nada, de lugar algum... Mas com sinal 3G, querida. Eu tive também aqui uma plateia animadíssima! Te amo! Tchau! 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 Tchau!